Em uma coletiva feita nesta quarta-feira, a Prefeitura de Vilhena anunciou o estado de emergência na saúde pública e apresentou a entidade que assumirá administrativamente a saúde no município. O objetivo da ação é buscar resolver os problemas mais críticos em um curto prazo. O diagnóstico que obtivemos foi um diagnóstico de cálcio, de absoluto desmando gerencional. Diariamente chegavam diversos tipos de problemas que a gente achava que num primeiro momento poderiam ser algum tipo de problema que pudesse ser resolvido de forma apartada. É um problema na ortopedia, é um problema no neonatal. Achávamos que aqueles tipos de problemas poderiam ser combatidos de forma apartada. Mas depois que tomamos corpo da situação geral da saúde, o que se pôde perceber com uma visão de cima, uma visão macro, foi que a saúde não tinha mais nenhuma capacidade administrativa. A alternativa foi que se encontrasse uma saída onde o bem público fosse preservado e a agilidade da iniciativa privada pudesse ajudar em levar adiante muita coisa que o peso do estado não consegue. No primeiro momento, a Santa Casa de Chavantes levará adiante quase que a totalidade da administração dos equipamentos públicos em Vilhena. Também já determinei a abertura da licitação sem dispensa. São apenas seis meses e agora sim com a licitação de forma definitiva. E também já determinei ao senhor secretário de saúde que gradativamente venha fiscalizando o quantitativo e o qualitativo que a Santa Casa se obrigou a produzir e conforme a vida administrativa desses equipamentos de saúde pública em Vilhena forem retornando, eles também sejam retornados à administração do poder público de forma total, porque nós sabemos que o poder público pode ser complementado pela iniciativa privada, mas não pode entregar tudo. Mas nesse momento de caos, foi necessário e entendemos necessário e assim justificamos tudo desta maneira. São 221 mil atendimentos pendentes. Retornam a falar, 221 mil atendimentos pendentes. É um número que qualquer um dos senhores pode entender, que a partir disso a pessoa que está no meio dessa fila não tem nenhuma esperança de ser atendida. Nós temos aqui números que são até mesmo estarrecedores. Só o município de Vilhena gastou 74 milhões de reais no ano passado com a saúde. Nós fomos, ainda gastamos mais 40 milhões da União e mais um tanto do Estado, que é menos do que isso, mas tudo somou quase 160 milhões de reais para a entrega desta saúde que os senhores conhecem aqui em Vilhena. A contratação da Santa Casa da Misericórdia de Chavantes custará aos cofres públicos cerca de 60 milhões de reais por um período de seis meses. O prefeito classificou a medida como dura, mas necessária. O nosso orçamento repete basicamente estes gastos. Mas se o orçamento repete o gasto e não modifica a gestão, nós estamos fadados ao mesmo resultado. É um custeio tripartite. Uma parte do governo federal, a maior parte é da prefeitura e tem uma parte também do governo do Estado que será incrementada pelo governador Marcos Rocha. Estive com ele agora há pouco e ele confirmou. Não está aqui hoje, porque está em Brasília, está em compromissos em Brasília, não pode estar presente, mas vai ajudar muito Vilhena, como prometeu na sua campanha, como tem feito com o Estado de Rondônia, mas agora mais incisivamente para Vilhena, cumprindo os compromissos que foram feitos. O presidente da entidade Santa Casa de Misericórdia de Chavantes destacou a atual situação da saúde no município. Topamos de transferir aqui, de trazer o nosso know-how aqui para ajudar com agilidade, para fazer o reforço nas equipes de saúde que aqui estão. São equipes que já trabalham, mas que precisam de reforço, precisam de incremento e para trazer essa agilidade para a população de Vilhena, para que a saúde comece realmente a andar e que a gente consiga resolver os problemas e enfrentá-los. Existem alas do hospital que são alas novas, totalmente apropriadas, são alas que estão desativadas ou que não estão funcionando. Existem equipamentos no hospital que estão apodrecendo no tempo, equipamentos milionários que talvez sejam até imprestáveis. E a gente vai ter que fazer todo esse diagnóstico e começar a fazer planejamentos para que a saúde, sim, a gente desafogue as filas e lembrando que as filas vão se criando todos os dias. Então a gente tem que desafogar as filas que estão aí, às vezes, há cinco anos, as pessoas na fila e continuar atendendo a população que vem aumentando e seus problemas. Com relação aos contratos que estão vigentes aí, a partir de agora a gente tem convocado as empresas que prestam serviço, então hoje já tem um grupo nosso dentro do hospital convocando essas empresas para ver se a gente vai dar continuidade ou não. A gente está pedindo novas propostas para eles e se não entrarem no escopo de qualidade, preço e eficiência, esses contratos serão descontinuados e a gente vai trazer empresas que realmente têm interesses de fazer a coisa funcionar. E a gente cobra isso. Isso daqui a gente não tem a pretensão de engolir que não se funcione algumas coisas que são simples de resolver. Existem manutenções de equipamentos que não têm nenhuma dificuldade, independente da marca, hoje em dia a gente vive num mundo globalizado e existem várias empresas no mercado que querem atender ou não atender e a gente vai escolher uma por uma aí a dedo para que isso funcione. A entidade assumirá ao todo 18 unidades, inclusive hospital regional. Para aquelas unidades básicas de saúde que estavam em reformas, a própria prefeitura irá concluir as obras. Toda essa situação misturada é que nos levou a imaginar que a atuação pontual não era mais possível. Então entregamos todas essas unidades para a administração e eles vão resolver esse problema. É uma operação de guerra. Então nós repassamos o orçamento e com esse orçamento, mediante prestação de contas, eles vão ter que apresentar o trabalho quantitativo e qualitativamente a troco daquela parcela de dinheiro devidamente comprovada. No caso das unidades que não estão terminadas, os extratos já foram feitos. E nós vamos retomar isso por força própria. E conforme eu disse para o senhor, nós montamos uma operação de guerra. 15 apenados do projeto Ressocializar já estão separados especificamente, exclusivamente, para atuar na saúde, porque queremos abrir imediatamente os postinhos que estão fechados, em alguns casos há anos. Então nós vamos tentar fazer isso com um esforço grande, concatenado, sistemático e numa operação de guerra. Após a coletiva, muitas perguntas ainda ficaram sem respostas. Mas algo que chamou a atenção foi a presença do deputado federal Fernando Máximo, que participou da reunião. E antes mesmo da posse do atual prefeito, havia anunciado em uma entrevista à Rádio Positiva na capital Porto Velho, em que disse que estava em Brasília trabalhando em busca de recursos e que tinha uma notícia maravilhosa, mas que só iria revelar quando o novo prefeito tomasse posse. Seria essa a novidade? Nós conversamos com o conselheiro estadual de saúde, Raimundo Nonato, que disse que a decisão tomada pelo município foi feita sem consultar o conselho e acredita que o prefeito pode ter sido induzido ao erro. Assim, o que a gente se deparou logo de cara? Primeiro, o secretário de saúde do município de Vilena, ele não encaminhou isso ao conselho municipal de saúde, ele não discutiu isso dentro da CIE, porque aí tem uma CIE regional, que é onde se reúne todos os técnicos da secretaria da região, junto com o próprio gestor municipal do município, que é a CIE, que é um órgão gestor, na verdade, que a gente chama CIE, a gente chama Bipatite, que é aqui em cima, que é a CIB, e não discutiu no Conselho Municipal de Saúde. O que eu achei estranho nesse processo todo é que eles rasgaram a Constituição. O deputado federal, eu vou fazer questão de citar o nome dele aqui, o deputado federal Fernando Massimo, ele rasgou a Constituição brasileira, porque do artigo 196 ao 200, é o capítulo da saúde. Aí, por tabela, eles rasgaram toda a legislação do SUS. Eles rasgaram a 8080, eles rasgaram a 8142, eles rasgaram o decreto 7.508, e eles rasgaram a lei complementar 141, que regulamenta os gastos na área da saúde. E aí, uma terceirização grosseira. A forma que foi feita aí foi uma terceirização grosseira que não atende os princípios do Sistema Único de Saúde. E o mais estranho também, e eu vou aproveitar e falar aqui, é que o Fernando Massimo, deputado, ele foi secretário de Saúde há mais de três anos, teve o tempo suficiente para resolver o problema da saúde nos municípios, e não resolveu. E agora ele aparece como salvador da pátria, defendendo terceirização e privatização do Sistema Único de Saúde, ferindo, inclusive, os princípios do SUS e os princípios da legislação do Sistema Único de Saúde. Eu quero crer, eu quero crer, que o prefeito pode ter sido induzido a erros. A decisão repentina pegou de surpresa também o Poder Legislativo. De acordo com o presidente da Câmara de Vereadores, só tiveram conhecimento após a postagem do decreto. Na verdade, um ato exclusivo do prefeito, a qual ele tem direito, e nós temos que respeitar como parlamento. Então, assim, eu tomei ciência junto com a população geral. Eu não apoio nem desapoio. Eu, particularmente, tenho minha opinião, é diferente. A Câmara, com certeza, vai ter diversas opiniões. Eu acredito que nós temos que ter cautela, que nós temos que sentar com o Conselho Municipal de Saúde, sentar com o sindicato, entender, de fato, qual é a proposta. Nós sabemos que tem muito déficit na saúde, e isso é de conhecimento do parlamento, e sabemos que tem que ser feito algo, mas nós precisamos ter certeza do que for feito, de fato, vai vir para melhorar e não para piorar ainda mais a saúde. Então, por isso, nós pretendemos ter bastante diálogo, conversas, para que nós possamos, dessa forma, fazer com que as coisas funcionem da melhor maneira possível e que as pessoas possam ter acesso à saúde e qualidade do nosso município. Uma comissão do Conselho Estadual de Saúde deve vir para a Vilhena nos próximos dias, para tratar sobre o decreto. E como já o ex-governador de Rondônia, o Confúcio Moura, tentou terceirizar e privatizar a saúde pública do estado de Rondônia, com um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa, e a gente conseguiu derrubar. Porque o Conselho Estadual de Saúde aprovou contra a terceirização do serviço de saúde no âmbito do estado, tanto contra a terceirização como a privatização do sistema, e nós buscamos apoio do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas. E a gente conseguiu fazer com que o governador cumprisse o que está no dispositivo da legislação do SUS, que é não terceirizar o sistema público de saúde, que é um atendimento fim. Eu não sei se o prefeito sabe disso, mas é um atendimento fim, que é a responsabilidade do executivo executar essa política de saúde. Ele não pode transferir a responsabilidade do atendimento fim para um terceiro resolver. Não pode fazer isso. Isso é contra a regra, isso é contra a legislação. Porque se ele disser para nós que ele tinha conhecimento de tudo isso, ele vai manter isso. Eu quero afirmar aqui com todas as letras que o Ministério Público vai derrubar, vai derrubar esse ato que o prefeito praticou aí. O prefeito insistiu que pode acontecer. Primeiro o Ministério Público vai tomar providência, ele pode responder uma ação civil pública, ele, o secretário de saúde, e por tabela seu Fernando Márcio, que está comprovado que ele está ajudando a fazer isso. não tem como ele negar. Eu já tenho todas as entrevistas dele, vídeos e tudo, estou juntando tudinho para juntar na representação que futuramente nós vamos preparar para representar contra ele, que não é papel dele estar fazendo isso agora. O que ele não fez quando ele foi secretário de saúde? Márcio 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 Már